Oi meus amores, tudo bem com vocês? Né Fih? Estou aqui para mais um vídeo, estou com essa aqui ó, vai ter plateia tá? Elô tá ali no fundo, brincando que eu comprei um boneco pra ela hoje da Barbie, que ela queria muito E eu vou tá com o Arthur também gente ó, hoje é sábado aqui, não sei o que dia esse vídeo vai ao ar pra vocês Gente, mas assim que eu editar ele eu já posto, né Fih? Na verdade gente, hoje é vídeo de recebidos, ó, né Nenino? Recebido gente Esse recebido veio de São Paulo, da tia Geise e do tio Júnior pra o Neném Gente, o Neném é muito chique, ele só ganha recebido da tia Geise direto né Ele ganhou inalador, ganhou toalha de banho, gente ganhou inúmeras coisas da tia Geise, eu sou muito grata Geise eu te amo e muito obrigada por tudo mesmo Fala obrigada tia, fala Vai Elô, vem dar obrigada pra tia Gata, também te mandou uma roupa surpresa hein, sobe pra falar com a tia Geise Obrigada Sobe pra ela te ver Tia Geise, você vai ver o vídeo da mamãe? Fala Elô Obrigada Agora vamos ver o que tem na caixa, tá? A gente também tem presente pro Arthur, mais lindo, ó, esse aqui foi a tia Gerlani que mandou, então eu vou abrir tudo junto com vocês E eu espero que vocês gostem desse vídeo, né Nenino? Né meu mojão? A estrutura E é isso gente, bora lá para mais um vídeo, tô muito feliz, muito, 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 né meu amor? Arthur tá dançando em cima da cama, gente Aqui ó, é recebidos pra o neném, gente, ó Muito recebido, tem essa caixa aqui E tem essa daqui, essa daqui chegou sexta-feira pelo Correios E essa daqui veio domingo, no dia da eleição E eu vou abrir só hoje, gente, ó E é isso, sem mais enrola, sem mais delonga Nenino Gente, Arthur tá aqui todo feliz, tá? Então ele vai Vai falar, vai brincar E eu vou gravar assim mesmo, porque já faz uma semana que eu tento gravar e ele não deixa Ó, bora lá, gente Aqui fala remetente Maria José Barbosa, meu nome Rua direitinho, gente, certinho E se você também quer me doar alguma coisa e enviar pro neném Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo O meu e-mail, o meu endereço pra chegar Correspondência aqui na minha residência E é isso Vamos lá, gente Abrir tudo isso que tá aqui Consegui, gente, consegui Uau! Gente, isso aqui, na verdade São os meus versários do neném E esse aqui, primeiro É de Elô, mas eu não vou mostrar ela agora, não Deixa pro último Gente, são os bodyzinhos dos meus versários de Arthur E olha que cor linda, minha gente Olha esse Uau! E esse daqui é tamanho M, gente, ó E as qualidades são maravilhosas, né, filho? É linda Gente, como ele é branquinho, ó Fica top nele E olha isso aqui E, gente, eu amei demais Você gostou, meu amor? Gente, daqui a pouco eu vou testar nele Se ele deixar, né E por enquanto ele tá um amor de pessoa Mas ele pode estressar a qualquer momento, tá? E eu amei essa cor Ela é linda, linda demais Gente, é um laranja muito, muito lindo E a qualidade desse body é maravilhoso Né, meu gostoso? Gente, eu amei Super, super amei Muito mesmo Ó Esse aqui é do tigre Tigre, né, filho? Um Veio um, tá Ele já tá com três meses, minha mãe Olha esse Ah, não Meu Deus do céu Minha gente Vocês não estão Não tem maturidade pra fazer isso daqui Ó Olha esse, minha gente Ó O poderoso chefinho Mas também eu posso fazer do Tom Manchel Daquela série lá, minha gente É preto, minha gente É a coisa mais linda do mundo Olha isso aqui Perfeito E é, meu gordão E sim, vida E tem esse aqui Do ursinho panda Também do tamanho M, minha gente Olha E ele é azulzinho Agora, como é que tá gordinho Vai ficar apertadinho aqui nele, ó Eu vou provar E vou mostrar pra vocês Daqui a pouco, gente, ó Fala, gente Eu não quero mais gravar Cega de gravar Agora eu quero um peito, gente Eu quero mais um peito Bú 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 Nenino Bú Bú Não tem esse troço aqui da noite Oi? Da noite? Tem não Tem que comprar Dá pra tu passar também E bora seguir o bali aqui, né, gente Bora pra mais um Uau, comecei lindo Meu Deus do céu Silêncio, mulher Ó, gente Esse aqui é tamanho G E ele é do pica-pau Gente do céu Que delícia E ele é um offline Assim, offline Ele não é branco Ele é tipo um cremezinho assim Sabe, gente? É um champanhe Ó E ele é tamanho G Já é bem maior E olha isso, gente Como o pica-pau tá bem Ó Tipo, bem real Assim o desenho, sabe? Ó isso Real, real, real Eu amei demais Lindo demais Lindo, lindo, lindo Bora pro próximo, minha gente Meu Deus Ó, gente Isso aqui é do Capitão Américo E ó Esse aqui é tamanho M Eu acredito que Já dá no neném Se passar mais um mesinho Já não vai dar Porque ele tá bem gordinho É 100% algodão E ele é assim Azuzinho Com vermelho e branco Lindo demais Olha esse vermelho E as cores, gente São muito vivas Muito fortes Muito lindas demais Perfeitas Uau Esse aqui é do Mário Minha gente Eu não tenho autoridade pra isso, né? Gevo Muito, muito, muito Obrigada mesmo Que Deus continue abençoando Sua vida, mulher Grandiosamente E esse aqui é do Mário, gente Do Mário E Arthur é branquinho, gente Quando botar isso aqui Olha isso aqui, ó E ele é tamanho G E todos são 100% Algodão, tá, gente? É a perfeição em pessoa Olha isso aqui, minha gente Ó Minha cor Realça muito, gente Sério Ai, meu Deus do céu Vou caprichar no do Mário, hein, gente Ó Silêncio, meu amor Ó, gente Todos são muito, muito lindos Meu Deus do céu Tem outro vermelho aqui, gente Como ele é branquinho, né? E esse aqui é tamanho P Mas ele é um P grande, ó E ele é dos carros Ó E ele é P, mas ele estica, ó Dá pra agora nele já Ó Tá vendo como ele é lindo Dos carros? Ó E aqui também outro vermelho Vermelho tem um, dois, três Todos tem bastante vermelho Porque é o teminha que eu escolhi mais Chegada assim, né? Pro Arthur E esse daqui é do Homem-Aranha Tamanho M 100% Algodão também Mas ele é um M grande E ele estica, ó Ó Dá super de boa no neném E olha esse aqui, bonitão, gente A aranha, tá? E a qualidade dele é muito, muito boa Muito boa mesmo E tem esse aqui também Que é preto, gente E ele é um M Mas ele é um M menor que o P, gente Incrível que pareça Ó E esse daqui é do Mickey Ó Que coisa mais gostosa, minha gente Olha isso aqui, ó Lindo, lindo demais Demais mesmo Ó E tem outro também Azul com branco Do que seria esse? Uau Superman Olha, gente Superman Lindo também Azul com branco E ele é também 100% algodão Esse aqui é G Esse aqui é M Esse aqui é M Esse aqui é P Esse daqui é G, gente O G vai servir bastante nele Esse é M E esse daqui também é G, ó Vieram os 3G M veio um M Ó, gente Esse aqui do Capitão Américo é M Esse aqui do Carros Ele é P, gente Porém ele é um P grande Ó Esse daqui é M Deixa eu mostrar aqui Já esse daqui ele é um M, ó Bem pequeno Esse daqui do Carros Ele é maior Ó Do que o M Vê, ó Tá vendo? Ele é maior Ó Do que esse aqui, hein Mas enfim, cara Eu tô muitíssimo feliz Graças a Deus Geise Que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente Obrigado Gente, cada tema desse aqui Cada bora desse aqui É de um tema do meu adversário do neném, tá? Então agora, né, gente Eu vou fazer, Rafa, isso aqui Minha parceria com a Maris Rodrigues Que, aliás Se você não conhece a Mari Eu vou deixar aqui embaixo O link do canal dela na descrição Pra você ir lá, gente Já seguir ela, gente No Instagram dela E como olhar seu bolo Que ela faz doce, salgado, tortas Bolo de casamento O bolo que você quiser O tema que você quiser É só mandar as fotos pra ela Que ela faz até melhor, gente Você vai se surpreender Porque eu me surpreendi Mari, obrigada por tudo Por nossas parcerias Que Deus continue abençoando nossas vidas Que estamos aí firme e forte Para a honra e glória do Senhor Jesus E é isso, gente Agora vamos ver o da Elô Elô tem presente Elô tem presente Elô, gente Ele... Uau Ele é um macaquito Do unicórnio, gente Uau E ele é bem grande, gente Olha A qualidade desse macaquito É excelente, gente Maravilhoso Talvez eu já vou usar nela agora No aniversário de 5 anos Ele é tamanho 4 Mas ele é bem grandinho Como a Elô é pequenininha A gente vai ficar de boa De boas, ó Amei Gente, muito obrigada Por lembrar dos meus filhos Sério, não tem palavras Pra agradecer Não tenho, gente Não tenho maturidade pra isso, gente Eu não tenho E agora a tia Gerlândia, gente Mandou pra Uninem Esse conjuntinho aqui, gente Maravilhoso Dessa lojinha aqui Não vou dizer porque não é público, né Então não vou falar o nome da marca, tá, gente Tô ficando mentida, tá, minha gente Meu Deus, gente Olha isso aqui Eu tenho maturidade pra isso? Eu não tenho, minha gente Ó Gente, comenta aí embaixo Vocês querem mães Vocês preferem ganhar roupa Pros seus filhos Ou brinquedo Comenta aqui Eu com certeza Sem sombra de dúvida Roupa Porque brinquedo eles quebram E tal E roupa eles usam E depois você doa pra outra pessoa ainda Né, minha gente É isso Eu amei demais Eu faço suspeita Porque eu amo preto E eu amo cinza E olha essa combinação aqui, gente É perfeito, ó A blusinha sai, gente Ó A blusinha cinza com preto E aqui Preto Você pode usar o macaquinho No calor Dá tudo certo E tem mais coisas aqui Ó, gente Tem mais Na verdade Isso aqui é um pacote de fralda Que ela disse Eu até já abri pra ver uma Silêncio, mulher Hum Então cheio, gente Corre do neném Tudo cheiroso, né, gente Ó E ela me disse Que abriu pra fazer a barra, gente Já mandou fazer a barra Todas tem a barrinha, ó E ela é da Kramer Aquela que é duas em uma, gente É maravilhosa Essa fralda É bem grossinha, ó Cheia de carrinho Tipo Então, né Meu menino Tá muito, mas muito chique mesmo Graças a Deus Por isso Porque só quem faz isso É Deus E vou mostrar o resto pra vocês São cinco fraldas Ó Tudo o mesmo modelo, gente Aqui tem Uma Ó Uma Duas Três Quatro E cinco E no total, gente Foi tudo isso aqui Que os meus filhos Receberam Para a honra e glória Do Senhor Porque, como eu digo Até aqui O Senhor Sempre cuidou de mim Obrigada, Gerlani Por tudo Obrigada, Geise Sempre Por estar me ajudando aqui Por nunca ter me deixado faltar Por muitas vezes Estou parlando por dificuldade E eu falo pra você Se você me ajuda Que Deus continue Abençoando você Sua vida Grandiosamente Mulher Grande é tua fé E o Senhor vai te honrar Porque você me honrou Aqui na Terra E eu creio que não é em vão Tudo que você fez por mim Pela vida do meu filho Gratidão por tudo Gratidão mesmo E é isso, gente Vou ficando por aqui Agora eu vou pôr o bora do neném E vou mostrar pra vocês Tá bom? E é isso Beijo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui 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 Fui